Oi, eu sou a Imara Lima e vocês estão assistindo CineArte Variety, o seu programa semanal de variedade e entretenimento. Eu tive o prazer de entrevistar a atriz e diretora Bárbara Paz quando ela esteve em Veneza concorrendo ao Leão de Ouro. Com seu filme Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Vamos conferir? Os argentinos acham que eu sou brasileiro, os brasileiros acham que eu sou argentino. Não sei o que vinha primeiro, era ser o filmar ou estar vivo. Estar filmando ou estar vivendo um dia a mais? A condição do senhor, como está? O senhor percebe se o senhor está tendo esquecimento de fato dos antigos ou dos recentes? Sim. Sempre tive uma confiança assim, ilimitada, na minha capacidade de ter sorte e sobreviver. É, era isso que eu viro, hein? Obrigado. O dia da minha morte tem que ter uma ética. Você morreu, nosso coração nunca parou. Mas a gente tem você, a Bárbara. Muito feliz de estar aqui. O seu primeiro filme? Meu primeiro longa, né? Eu já fiz alguns curtos. Ah, como diga toda a galera? Sim, dirigir o programa também no Canal Brasil. Eu sempre fui tateando ali, né? Só que o primeiro longa nasceu assim, né? O primeiro longa é de um grande amor. Já vem detonando mesmo, né? É, foi muito mágico estar aqui, muito especial, porque estar nesse festival estreando o filme do Hector, junto com uma seleção oficial de competição, junto com filmes sobre Pelini, sobre Tarkovsky e Ivo Bink. Então, são só nove filmes selecionados. Isso foi muito, muito importante, muito honra. Honra ele, o homem, o Sinasta, que ele foi. Você acha que tem energia em você, assim, bem maior? Eu acredito numa energia maior, sabe? Eu acredito que a energia, que talvez a natureza é uma energia muito forte, sabe? A gente era muito ligada à natureza, eu e ele, a gente foi muito ligada à natureza. Ele tem muito disso, é da água... É, porque ele se criou em uma delplata, né? No mar, na beira do mar. Então, o mar tinha que estar sempre muito perto dele. Então, eu sempre quis fazer algo que trouxesse o mar presente e a natureza. E também a estrada dele, que é a estação, o trem, que ele vai, vai. É, não, que foi um andarilho, né? Como ele fala, é que no filme a gente não consegue colocar tudo, mas o livro que eu lancei também, conta bem mais sobre a história dele, o percurso dele, em ida para a França, para a Espanha, e até chegar no Brasil. Que massa, você foi no Brasil com quanto tempo? Ele veio antes para o Brasil, com 17, depois ele retornou com 21, já com uma filha. Filha de italiana, Yanka. É filha de italiana, é, ela é italiana. Ele conheceu a mulher, ela falou comigo, ela falou italiana, perfeito. Falei, nossa, mas como assim? Ela é super italiana e ele conheceu ela na Itália, enfim. Eu achei o filme uma poesia, né? O fruto e branco. Para mim, assim, o filme que fala um pouco, fala da morte em si, mas fala da vida. Sim. Ele fala também dessa coisa do sentimento. Antes de você fazer o filme, você deve ter um sentimento. É, é. Você tinha um sentimento específico, assim, que você... Eu tinha o sentimento de ter que registrar com urgência esse homem, antes que seja tarde. Ele fala essa frase uma hora, como na hora da briga. Ele fala que filme é esse, que filme é esse, não, eu não quero isso, né? Que a gente enfrentava. Porque foi uma coisa de relacionamento e você sente. A gente se enfrenta e aí ele falou, eu tive que fazer esse filme para poder esquecer. Antes que não haja tempo, eu não lembro direito a frase. Mas é exatamente isso, acho que é urgência de... E aí o amor move também. Você, quando você está amando uma pessoa, você tem tanto orgulho dela e você... Uma pessoa que estava sempre na beira do abismo, ou a vida inteira, né? A vida dele foi um corredor polonês, que era o primeiro tipo. Porque a vida dele foi um corredor polonês, porque ele levava uma porrada muito, muito da doença, né? Então, mesmo assim, nada deixou ele parado, paralisado, pelo contrário. Ele escrevia nos hospitais, ele vinha escrever roteiro nos hospitais, onde achava que... Sempre depois do sucesso, vem a tempestade. Eu não poderia deixar de ser dessa vez. Mais uma vez, mais uma vez, aqui estou eu padecendo de alguma pequena trastoria doméstica. Eu fiz um curta do Drauzio, faço parte do filme do Drauzio Varela, em que ele fala... Toda vez eu achava, não, é a última vez, no Ecto, dessa vez, não tem volta. Ele vai e vai embora. Aí ele me enganava de novo, ele fala... Aí eu voltava com... Não só se curar, eu voltava com vida, depois de uma queda da saúde, mas fazendo outro filme. Eu falava, não, agora é o último filme do Ecto, a gente vai se despedir. E ele fala muito bonito no filme, no filme no curta, né? E aí ele... É muito bonita a história dos dois. E aí ele fala que ele dirigia, assim, a vida dele, a doença dele, como um filme. Então eu acho que era isso de atrapa que eu queria. Eu me lembro absolutamente de tudo. Me lembrando de coisas do Barbo, do Ponte Esqueiro, da Perintia, que jogava no Sannecidro, do Polaco Stauka. Indo em pé no caminho para o campo, no Campinho, no Sábado, que eu não tinha segunda divisão. Ai, 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 que história linda. Oi, Paulo, é muito emocionante, porque ele fala de vida, né? Ele me lembra de tal das folhas, como aquela coisa é a lembrança, né? Como aquilo toca a gente, que a gente passa o dia a dia, e às vezes a gente não sente nada. A gente não está acordado, como se tivesse no automático. E quando você envelhece, quando o tempo passa, você vê a beleza do tempo. Porque ele fala, eu acho lindo esse momento, porque ele fala. O outono, todas as folhas, coberto o chão, cansado, a gente ia andando, fazia um craque, 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 craque. Era tão lindo. E a gente não sabia que era lindo. Lindo porque a gente se lembra dela. E aí eu lembro das flores caindo, né? O craque, craque, craque. E eu não sabia que era lindo. Lindo porque a gente se lembra dela. Porque a gente não sabia na época. E é exatamente isso. A gente tem uma frase da Emily Dixon que a gente repete no meu programa no Canal Brasil. Em muitos programas a gente usou muito. Que é... O pra sempre é composto de agora. Isso é muito bonito. E ele viveu muito assim também. Muito. O que você diria? Você sempre foi uma fonte de inspiração. Você sempre... Sempre crescendo, né? Sempre com uma força enorme. Eu sei um pouco, você vai me contar um pouco da sua trajetória e tudo. E de várias dificuldades. Como você vem com uma garra também. Você supera sempre, sempre brilhante. Não se supera de forma normal, mas sempre de forma espetacular. A gente tá aqui nessa vida, acho que pra evoluir, né? A evolução, acho que é... O ser humano é a nossa melhor condição de sobreviver nesse mundo. Saber que a gente tem que evoluir pra algum lugar. E eu acho que esse foi sempre o meu foco. Tipo, no sentido de eu quero mais, eu quero evoluir, eu quero aprender mais, eu quero entender mais do mundo, eu quero entender a minha profissão. O que que eu posso, onde eu vou. Então, assim, a gente tem que educar os olhos. Isso é um tunisino missionário. Porque ele falava sempre. Uma atriz, ela não pode ser só uma atriz. Ela tem que ver tudo. Ela tem que educar os olhos. O Héctor falava isso. Dois maestros, né? No Tunis e Héctor. Educar os olhos, o que que é? Você tem que ver tudo. Você tem que ver todas as exposições. Você tem que ver nas peças. Você tem que ver os filmes. Isso é educar os olhos, isso sempre foi, então, eu sou uma pessoa que me eduquei muito. Eu tive, eu fui, estou me educando. E eu acho que vou morrer me educando. Porque os olhos são os peões da alma, né? Então, quanto mais a gente vê, a gente introduz isso dentro da gente, pra gente querer mais, melhor, entender um pouco da vida. Eu acho que isso parece uma filosofia, assim, barata, mas não é. É realmente, eu acho, acredito nisso. Você tem alguma religião? Ah, eu sei, eu fui católica até os meus 17, também é o meu terceiro. E rezo ainda católico, também sou budista, tudo. Que budismo você faz? Na minha religião. Ah, você faz em Los Angeles. Ah, é? Então, eu, na minha religião, ou é pra mim... Eu vou 11, mas eu nunca, eu até tô aqui. Eu fui lá, na minha religião, é. Eu, na verdade, sim, eu sou, eu sou, eu falo que eu sou, mas fala simpatizante, porque eu não sigo nenhuma religião do meu tempo, mas o meu tempo é um tempo. É o meu tempo. E o Nami Horege Kyo é um mantra que me acompanha há muitos anos. Então, antes de entrar no palco, sempre, é o Nami Horege Kyo. Sempre. Sempre. E você pode dar algum conselho para as mulheres, em geral? Conselho, assim, dessa... Veste em smoking, Ivala. Ivala, nesse smoking dela ontem tava... Em sol. Em luxo, né? Mas ela tá sempre com luxo. Não, não. Não, falou. É, a gente não tem que ter medo. E a gente é forte, a gente pode. A gente é corajosa. Nós somos corajosas. Somos mulheres que estamos mudando. Acho que no nosso século, a gente não conseguiu evoluir. Bem, bem, um pouquinho. Ainda temos muito caminho pela frente. Mas é só não desistir. Se a gente não é só um corpo. Você tem algum ritual diário que você faz para se manter esse tipo de... Olha, eu... Acho que é como assim, o Prime, né? O Tony Robbins, que falou do Prime, o que faz sempre de se jogar naquela água gelada, naquela época, com a gente... Eu, na verdade, eu posso... Eu gosto muito de fazer minha hot yoga, que é a maior bícara, mas eu não posso fazer sempre, a gente não tem sempre, apesar que aqui a gente tá fazendo hot yoga o tempo todo. Beleza. Meu Deus. Eu não trouxe alguns figurinos, tipo... Mas não eram roupas... Não achava que tava tão quente, mas eu tento meditar, assim, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, e uma hora, eu também sou muito acelerada, dá pra ver, né? Tô tentando manter a calma, porque eu tento fazer uma meditação também, também lia a meditação, né? Um silêncio, e eu escuto muita música, então eu escuto muita música no meu ouvido, eu acho que assim... A música... Eu escuto também mantras, eu escuto música clássica, eu escuto rock, eu escuto jazz, depende... Eu, cada dia, engraçado, ontem eu falei, o que eu vou escutar antes de Chico do Tapete? Antes de Bru, o filme, e aí eu coloquei um Beethoven, um Mozart, mas assim, mas uma coisa maravilhosa, que eu tinha baixado um dia, que era uma maluquinha, essa mulher, é uma coisa maravilhosa, tocando. Foi tão forte, porque foi uma música que entrou sem querer, assim. Lembrei de uma coisa agora, porque foi, antes de ele passar aquele mueto, colocou uma bomba de morfina, e aí foi o problema que, enfim, ele, quando ele se foi, ele tava bem com morfina no corpo, então ele já tava, tanto que o filme fala isso, né? E ele pediu, coloca uma música pra, quando eu, tipo, ia embora, e eu coloquei um Mozart. Agora que eu lembrei, ele falou pra ele, porque quando você coloca, né, você injeta a morfina pra ele, pra ele dar uma boa viagem, falou, pra eu fazer uma boa viagem. Parece que as coisas já são por acaso, mas não são por acaso. Foi, agora que eu lembrei, foi, eu coloquei do lado, assim, eu falei, vai tomar anestesia, e aí, e aí, você pretende continuar fazendo outros projetos, porque vocês querem ter filmado horas e horas e horas, como ele falou, quatro horas e meia, não vai fazer o nome do filme. Mas, assim, é sobre ele, eu acho que o filme, ele já tá na caixinha. Acho que, agora eu continuo fazendo o meu cinema. Vai, vai dirigir. Sim. Que lindo, eu te desejo muito sucesso. Obrigada. Obrigada a você, eu. Obrigada por me ser aqui. Obrigada. Sempre tive uma confiança, assim, ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver. Obrigada. E, de repente, eu, no meio do festival, recebo um telefonema, e era um convite. Um convite para assistir a cerimônia de premiação do Festival de Veneza. E, pra minha surpresa, muita coisa aconteceu. Foi um festival de felicidades. Música 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 Amém. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tenho algumas palavras. Ah, posso... Desculpa. Desculpa. Estou tão nervosa. Obrigada, Barbara. Obrigada, Angela. Obrigada, Venice. Então... Estou muito emocionada e honorada. Hector, quer dizer, estar filmando é viver mais um dia. Foi o cinema que o mantém vivo. Hector, obrigado por acreditar em mim. Eu te amo sempre. Ele me deu tudo. tudo. Esse preço. Esse preço é muito importante para o meu país. Nós precisamos dizer não à censura. Não à censura. longa vida para a liberdade de expressão. Longa vida para o Brasil. Cinema. Muito obrigada, cultura brasileira que me ensinou tudo. Hector, meu amor. Agora, você vive sempre. e agora a gente vai falar com a jornalista Flávia Guerra sobre o Oscar 2021. O filme da Bárbara Paz foi selecionado para representar o Brasil no Oscar 2021, mas não entrou na competição. O que você acha que deu errado? Sobre a escolha, ou a não escolha, na verdade, do filme que a Bárbara Paz fez sobre o Babenco, eu acho que na verdade não deu errado. Deu errado a nossa tentativa, claro. Mas eu acho que as chances do filme num mercado como esse eram pequenas. Porque ele não chega a ser um documentário de urgência, aquela coisa que em geral seduz a academia quando o tema é documentário, né? Eles gostam de temas de urgência, ou então são coisas muito diferentes, tipo o Honeyland, que foi indicado ano passado, ou esse ano tem outros filmes que são mais autorais, né? Assim, e tem um que se comunica muito com a história americana. O filme sobre o Babenco, ele não é nem o dessa urgência e nem se comunica tanto com a história americana. Apesar de ser lindo, poético, apesar de ter ganhado um prêmio em Veneza, né? Ele fica nesse meio do caminho em termos de chance em competição. É muito injusto a gente classificar um filme pensando em corrida de cavalos. Mas se a gente analisar, foi isso que aconteceu. Então, apesar do Babenco ser um diretor que foi indicado ao Oscar, muito respeitado em Hollywood, ele não é, vou lá fazer uma comparação grosseira aqui, mas não é um Orson Welles, por exemplo, para os americanos. Vamos pensar, né? Muita gente que vota em documentário ainda é do mercado norte-americano, apesar de, claro, cada vez mais ter diversidade de profissionais do mundo inteiro na categoria, né? Essa categoria eu acho que ela ainda é de grande maioria americana. Por isso que filmes assim que estreiam em Sundance estão sempre lá, porque Sundance é um festival muito maravilhoso, mas é majoritariamente com um olhar muito americano. Na competição americana tem também a internacional, mas eu acho que o que vai bem nos Estados Unidos, em documentário, vai bem no Oscar também. Você acha que se a gente tivesse conseguido divulgar bastante o filme, poderia ter andado melhor? Eu acho que sim. Não necessariamente garante uma vaga no Oscar, né? Às vezes acontece um filme ter muito mais, né? O orçamento e não conseguir, mas ajuda, porque é aquela questão do, para a sua consideração, né? O for your consideration, que é, para a pessoa considerar, ela tem que assistir. É um anúncio na Variety, que seja online, é um mailing, é um promoter, né? Atraindo a atenção, tudo isso custa, porque quanto mais gente vê, se mais gente vir, né? Mais chance de gostar, porque o filme é lindo, não tem como não gostar. Então, assim, eu que já tive, particularmente, eu já fui assistente de direção de um curta, que foi pré-finalista. A gente, o caminhão do meu pai, que agora virou um longo, ele é dirigido pelo Maurício Osaki, o projeto é todo do Maurício. E ele me chamou para trabalhar, né? Que a gente é amigo, ele já tinha me ajudado no meu documentário, enfim, é uma parceria. Faz um tempo já, 2012, né? Foi nessa safra. A gente foi pré-finalista, ficamos entre os nove, no meio de centenas de candidatos pelo filme. Mas, dos nove para mais, exige, sim, uma ação, né, de mercado, uma ação de fazer premieres, né? No mundo antes de pandemia, fazer sessões, debates, conversas, fazer com que o seu filme seja, como você falou, conhecido e visto, né? E a gente, naquele processo, eu aprendi muito sobre isso, que foi todo comandado pelo Maurício, mas, observando, eu aprendi bastante. Existiu muita polêmica já em relação ao Oscar, o Oscar So White, né? A falta de mulheres na competição do Oscar. Esse ano é diferente. Nós temos vários atores negros, várias mulheres na competição. O que você acha? A gente tem, eu acho que, principalmente na categoria de ator e atriz, né? A gente tem, eu acho que se tudo correr bem, o Chadwick Boseman vai ganhar a melhor ator pelo Vó Suprema do Blues, um prêmio póstumo. Acho muito merecido, ainda que eu ame apaixonadamente o Anthony Hopkins em Meu Pai, eu acho que o Chadwick merece, né? Acho que vai ser bem justo isso. A gente tem os dois atores do Judas and the Black Messiah, né? Que também, eu acho que tem tudo pra um dos dois levarem. Atrizes também. Então, assim, o Oscar So White, né? Essa hashtag, ela tem muita função de ser, né? Tá há uns anos aí, ela teve sua força, principalmente na época em que o Green Book ganhou o Oscar, né? Então, a gente teve Moonlight, que é maravilhoso, que foi um case maravilhoso, mas eu acho que a presença tem que aumentar cada ano, né? Não pode, que a gente não pode se acometar, ah, teve aquele ano lá, preencheu aquela cota que esse ano, tchau. Tudo isso que tá acontecendo, eu citei só alguns exemplos, é um reflexo da indústria mudando também, né? Que é aquilo que a Viola Davis disse lá atrás, quando ganhou um prêmio, que é tudo que ela precisa pra estar naquele lugar, é uma oportunidade. E se as histórias pra personagens negros não são escritas, os atores não trabalham, os filmes não são vistos. Então, acho que isso é fruto de um trabalho aí que já vem há alguns anos e tomara que ele continue, né? Realmente, parece que muitas mudanças estão acontecendo no Oscar esse ano, porque a gente tem duas mulheres na competição, depois de muita polêmica, isso é um feito histórico, não é? Eu acho que esse é um ano histórico, né? É a primeira, bom, ele é, é a primeira vez em 92 anos de academia, de prêmio de Oscar, que tem duas mulheres concorrendo ao prêmio de melhor direção, que é a Chloe Zhao, né, chinesa, chino-americana, né, sino-americana, e tem a Emerald Fennell pelo Bela Vingança, né, o Promising Young Woman, as duas concorrendo. Eu acho que podia ter mais mulheres até, tem mais mulheres aí. Regina King, por exemplo, pelo Uma Noite Miami, eu esperava muito que ela fosse, mas não deu, né? Foi o Thomas Wittenberg pelo filme que eu amo, o Druck, é maravilhoso, é um filme que eu sou muito fã. Aí a gente tem o David Fincher pelo Mank, que é meio carta marcada, né, difícil não ter ali o David Fincher. Mas, pensando aqui, eu acho que duas mulheres já é maravilhoso, o ano que vem, quem sabe, temos três, né, e quem sabe um dia temos quatro. E o mais lindo vai ser, né, sim, eu acho que é bem provável a Chloe Zhao ganhar como melhor direção, vai ser a primeira não branca, porque asiático nos Estados Unidos não é branco, né, e também, se ela ganhar o melhor filme, maravilhosa, né, uma asiática ganhando o prêmio de melhor filme pelo Nomadland, eu tô super torcendo pra ela, sinceramente. É, a Chloe tá arrasando, né, ela ganhou o Leão de Ouro, ela ganhou muitos outros prêmios, aqui em Veneza, na estreia, ela fez muito sucesso. Você tava em Veneza, né, eu acho que você teve, como é que diz, assim, o privilégio, né, de conseguir ver o filme nascendo, né, a gente que cobre festivais, é tão bacana, né, quando a gente vê um filme nascendo, né, eu sou, eu sou muito feliz, assim, quando eu consigo ver um filme com essa carreira, no ano passado eu não consegui, né, ir à Veneza por conta da pandemia, mas eu vi o filme recentemente numa sessão aqui da Disney pra gente, né, streaming em casa e amei, fiquei apaixonada. Entendi tudo, acho que mereceu os mais de 50 prêmios que ela já ganhou até agora, né. Ah, mas você esteve comigo há dois anos atrás, aqui em Veneza, acompanhando o grande sucesso e a estreia do Joker. É, exatamente, exatamente, né, foi o fenômeno, né, nossa. E eu acho que o Nomadland também é um fenômeno bem diferente, né, é outro tipo de filme, é outro lugar, é outra história, é tudo diferente, isso que é bacana, eu acho muito legal. Veneza conseguir, né, ter premiados tão diferentes, não fica aquela coisa previsível. E você diria que esse ano o Oscar realmente é das mulheres? Acho que sim, eu estou contando com isso, espero não estar enganada, porque se não for o Nomadland, aí eu pensando aqui, Minari, eu não vejo o Minari ganhando esse Oscar, não vejo o Mank ganhando, acho o Mank um filme incrível, bem realizado, bonito, cool, etc., mas eu acho que ele não emociona nesse nível. O Sete de Chigados é mais um filme de tribunal, sabe, muito bom, bem realizado, mas é mais um. Não me deu nada de novo. 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 Vai, mas no final ele cresce de novo e ele traz algo de fresco, né? Assim, essa história é real. Então, pra mim, ela fica mais... Eu não sou muito de, ah, porque o filme é real, me surpreende mais, mas essa me surpreendeu muito por ser real. Então, eu acho que seria muito justo se esse Oscar fosse pro Judas Silêncio. Hum, Bela Vingança também, né? Queria ver as mulheres aí levando. O que você vai fazer? Eu não sei. Bom Deus, Deus, Deus. Você sabe que eles sejam em perigão, com as mulheres assim. Você acha que você aprende de essa idade, certo? Eu preciso de me deixar. O que você está fazendo? É tudo bem, você está dizendo. O que você está fazendo? Ei, eu disse, o que você está fazendo? Cada semana, eu vou para um club, eu acto como eu estou tão cansado para estar. E cada semana, um cara agradável vem para ver se eu estou bem. Você está bem? Você está tão bonita. Eu sou um cara agradável. Você está? Um, dois, três, quatro. Eu pensei que nós tínhamos uma conexão. Ok. O que eu sou? O que são meus hobbies? O que é meu nome? Desculpe, talvez isso seja tão difícil. Cassandra, nós estávamos em classe juntos em Forrest. Você seria um ótimo médico. O que aconteceu? Eu me deixei under unusual circunstâncias. Você lembra o que aconteceu, certo? Por que eu desci, eu não sou a única que acreditei. Nós temos acusações como isso, todo o tempo. Quem precisa de céus? Eles nunca fizeram uma garota boa. Eu me desculpe, eu não fui com ela. Você tem que deixar de ir. O que você vai fazer? Eu não sei. Eu não sei. Por que vocês têm que arruinado tudo? Nós somos crianças. Se eu ouvir isso mais uma vez, eu tenho que dar o benefício da dúvida. Eu estava esperado que você fosse um bom dia. É todo mundo pior do que acusassem assim. Você pode imaginar o que cada mulher pior do que é? Eu queria ser um médico toda minha vida. Eu acho mais difícil. Eu acho que vai ficar com as mulheres sim. Mas as do Nomadland, viu? Eu acho mais difícil. as pessoas que podem viajar qualquer lugar. Sim, eu não sei. 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 Eu sei. Eu não sei. Eu acho que o Nomadland, é muito diferente do que o Pioneers fizeram. Eu acho que o Fernão é parte da América. Eu acho que o Fernão é parte da tradição. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou. Eu sei. Eu sei. Eu vejo eles de novo. Eu sei. E eu posso ser certeza. Flávia, muito obrigada. Espero que você volte rapidinho para conversar com a gente. Eu adorei. Beijo. Volto sim. É só chamar a Veneza do lado. Brasil, Hollywood. A gente está tudo pertinho hoje em dia. E agora uma matéria do jornalista Vladimir Weltmann sobre a tão desejada estatueta do Oscar. Com apenas 35 centímetros de altura, ele permanece no topo das premiações mundiais. A estatueta do Oscar foi criada em 1928 pelo diretor de arte Cedric Gibbons e pelo escultor George Stanley. Nos seus 79 anos de existência, manteve a mesma aparência. Já a origem do nome, Oscar, é um mistério. Uns dizem que foi Margaret Herrick, secretária da academia, que o identificou como sendo a cara do seu tio. Outros dizem que teria sido a atriz Bette Davis, comparando-o a seu primeiro marido, que também se chamava Oscar. Fato é que o nome pegou. A fundição R.S. Owens, de Chicago, todos os anos, confecciona em torno de 50 peças. Eles são os especialistas que também produzem os Grammys, os Emmys e os troféus de Miss América. Originalmente elas eram de bronze. Durante a Segunda Guerra, por uma questão de economia, foram produzidas em gesso. Hoje, porém, elas são feitas de uma liga chamada Britannium, que possibilita um acabamento mais delicado. O processo de fabricação começa com o preenchimento do molde com o Britannium derretido. Depois de aparadas as pontas, ela é polida. Apesar da aparência, a estatueta do Oscar não é de ouro. Depois de ilustrada, ela é banhada em cobre por 10 minutos. Passando por um novo resfriamento, sendo em seguida imersa em níquel por outros 10 a 20 minutos. Finalmente, recebe uma camada de ouro 20 quilates. Quem vê o Oscar de longe, tem a impressão de que todos eles são iguais. Mas isso está longe de ser verdade. Para a academia, cada um tem seu número. E para quem os recebe, não existe nada igual em todo o mundo. Gostaram? Nós também! Então vocês já sabem, a próxima sexta-feira, às 2 da tarde, Cine Art Variety, aqui no VRT Channel. E no próximo programa, vamos continuar falando do Oscar, com a jornalista Flávia Guerra e com a jornalista diretora Gabriela Egito. E muitas novidades. Música Música Legenda Adriana Zanotto